É delícia! Olha que nem o Jô agora. Ó! Nesse estúdio quentinho, nesta tarde fria, estamos nós aqui para mais uma hora de cultura e entretenimento do bom. Hoje nós temos aqui uma espanhola retada que vem lá do século XIX para os dias de hoje. Quem será? Tem também os ecos de um compositor que vem lá do século XVIII para os palcos de São Paulo. E ainda um cantor e compositor que vem lá do século XX. Certo, diretamente para os nossos estúdios. Temos três séculos nesse programa de hoje, hein? Pelo amor de Deus. Então vamos começar logo o nosso programinha que já começou. O Encartaz está no ar. Atenção para o serviço do nosso programa. Nós temos um e-mail, você pode entrar em contato conosco por esse e-mail, mandar suas críticas, sugestões, comentários. É o encartaz arroba tvaberta.tv.br. Tem também a página aqui do canal, você pode assistir toda a programação da TV aberta ao vivo e em cores, em qualquer parte do Sistema Solar. O nosso site é o tvaberta, www.tvaberta.tv.br. E curta a gente na nossa página lá no Facebook. É só colocar arroba programa em cartaz. A gente chega lá. Guilherme Lacerda. E aí, Guilherme, como é que é? Tudo bom? Beleza pura. Pô, bom te receber aqui. Opa, é uma honra. Vamos apresentar a rapaziada. É isso. Cadu Barros. Cadu Barros, que acabou de chegar da Bahia. Isso. Com essa corda de azeite de BND, como o Gabriel falou. Ali nós temos... É o Patrick Paz, o urso. Patrick? É o dono do santo do urso. É francês? Ele é francês? É mais ou menos. Patrick. Brasileiro é tudo, né? E lá? Olha lá, isso aí é o grande brasileiro. Diego Mundão. Mundão. Diego Mundão. Mundão. E de mundo mesmo. Mundo mesmo. Mundo grande. Diego Armando Mundão. Maravilha. Você é paulista, paulistano? Sou paulistano. Nasci de que bairro? Eu sou... Eu nasci na Avenida Paulista ali. O cara é chique, né? Nossa senhora. Eu nasci na Vila Maria, para você ver. Mas aí eu morei sempre na Vila Mariana. Ultimamente eu moro ali no centro mesmo, na Sé. Ali perto do Blicério ali. Ah, naquelas bandas lá. Nos miudinhos ali, nos miolos ali. E o samba desde quando, cara? Ah, desde moleque. Desde... Influência do pai? É. Olha, eu comecei batucando na carteira. Assim, ó. Tá aqui, ó. Paulo Lacerda, papai. Esse a gente fez agora. Fez a produção dos sambas dele antigos, né? Que composições dele. Quer dizer, você devia ouvir samba desde sempre, então, né? Sim, desde sempre. Meu pai participou da aula dos compositores do Vai Vai lá atrás. É. Tem até um samba em homenagem aí que ele faz. É. Sol da madrugada. Participou de festivais lá atrás também. Já cresci ouvindo ele. É. E já me debandei pro samba também, desde criança. E mais profissionalmente? Quando é que a coisa começou? Olha, desde o começo também? Desde o começo também? Sim, a gente tinha um grupo que se chamava Idioma Popular lá atrás. Idioma Popular. É. E a gente chegou a fazer muito abertura. A gente abriu pro Demônios da Garoa. Eu era magrelinho ainda. É. E depois, então, aí fui com carreira solo. Minha carreira solo começou a partir de 2000 e alguma coisa. 2005, 2004. Que foi uma ocasião que eu participei de um festival. E festival da TV Cultura. E aí depois foi... Ah, você é aquele festival da retomada lá? Do festival da TV Cultura. Eu entrei com o samba. Com que samba? Chamava Rei do Pedaço. Chama, né? Rei do Pedaço. Quem veio cantar na época, que a gente falou até, foi o Diogo Nogueira, que tá começando. Ah, o Diogo Nogueira. É. Ah, o Diogo. O Diogo Filho. 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 É. Olha, onde eu retirar? Foi a primeira. Abaixo dos braços. Trazendo o outro. Ele tava começando na época, né? É. E aí teve a ocasião desse festival e eu vi que ele tava começando. E aí, com o pessoal da cultura, eu conversei lá. Não, vamos botar uma nova geração. E aí foi que a gente fez a aposta no Diogo. E aí cantou. Deu sorte a ficar com a carreira dele. Foi, não foi. Ele foi muito bem. Cantou o samba de breque. Bem legal na época lá. E aqui você tá com um... Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro? Isso aí. Dentre a caminhada de lá até aqui, aí já fizemos... Foi um disco. Já tô com o terceiro CD e dois DVDs aí. E o DVD que já já a gente mostra aí também. Aqui tem composições suas. Isso. Tem participação aí. Tem coisa do Edil, Edil Pacheco. Edil Pacheco, da Giovana. Giovana. Isso. E o Luiz Grande, né? Que são os três maiores. Tem o Luizinho Sete Cordas que faz violão. Luizinho Sete Cordas aqui no Coração Pergunta. Fazer algumas aí. Giovana já foi no Carnaval. E tem um texto de introdução do Adeuson Alves, grande Adeuson Alves, que é um grande radialista que descobriu Clara Nunes, que é nosso amigo lá no Rio, dá uma moral boa pra gente, também fez um texto de apresentação do disco. Você compõe bastante, cara? Tem muita coisa composta? Muita coisa. Muita coisa. Dá pra contar os CDs? Ah, tem, ó, já tem um monte aí, mas tem coisa na gaveta ainda que dá pra chegar lá. Esse aqui é recente? Esse é o recente, é o mais recente. Foi lançado agora, recentemente? Isso. Foi em março agora, se não me engano. Legal. É uma produção que a gente ficou há uns dois anos anteriores aí, cozinhando, deixando no jeito, né? Tá. Vamos mostrar já uma daqui? Vamos. O que vocês escolheram? Tem um samba aí que se chama Anonimato, que é uma parceria minha, do Samuel Silva e do Diego Mundão. Que ele fala desse negócio aí, das coisas comerciais e não comerciais, então, daquela coisa que a gente faz a brincadeira aí, do artesanato, né? Que a gente não pode perder a questão do artesanato. O artesanato, né? Vamos lá. E esse samba é mais ou menos isso aí. Guilherme Lacerda. Um, dois, um. Vamos embora, minha gente. E o Dinho, vaca do outro. Beleza. Meu samba é de fato o mais puro retrato de um artesanato polido no capo do artesanato E até seu capaco não entra no tom. Vê se te manca e sai dessa caminhada Tanta conversa furada Que já não tá dando mais pra te aturar Porque é malandro que é malandro Não tá paga, sai pra lá o seu canada Vai se escar no outro lugar E é por isso, e é por isso Que eu vivo nessa estrada Nunca fui de dar mancada Tenho sempre uma brasa pra cantar No meu baralho não entrar Carta marcada O meu som é da pesada Não paro pra vacilar Meu samba, meu samba é de fato O mais puro retrato De um artesanato raspado no prato Do anonimato Colhido na fonte do alto escalão Já o seu samba de gaiar Só pensa em status É trapo, é contrato, é um desagato E até seu capaco não entra no tom Vê se te manca e sai dessa caminhada Tanta conversa furada Que já não tá dando mais pra te aturar Porque é malandro que é malandro Não tá falha Sai pra lá o seu canalha Vai se escar no outro lugar E é por isso, e é por isso Que eu vivo nessa estrada Nunca fui de dar mancada Tenho sempre uma brasa pra cantar No meu baralho não entrar Carta marcada O meu som é da pesada Não paro pra vacilar É isso aí Ah, é isso aí Só que, Bara, eu gostei dessa frase aqui, como é que é? Já o seu samba de gaiato só pensa em status. É trapo, é contrato, é um desacato. E até seu cavaco não entra no tom. Meu, você fez isso de vingança com alguém, hein, garoto? E eu começo até a embaralhar aí no começo. Meu samba de fato, mas por retrato de um artesanato raspado no prato do anonimato, colhido na fonte do alto escalão que é o seu samba. E, pô, mas tem que esculachar quem também fica. Porque ele conclui assim, pagando pra vacilar. Tem muito nega aí que paga pra vacilar. Paga pra vacilar. Agora, a gente não precisa sair. Cada um vai vestindo a carapuça aqui, né? Porque a gente tá fazendo um artesanato. É um negócio que sai do coração. Tem cara que ouve e fala, hum, esse negócio. É de dentro pra fora. Acho que esse negócio foi pra mim. Mas não é pra ninguém, não. Quando a gente faz negócio de dentro pra fora, acaba jorrando. Tá bom, tá bom, vai. Tá, tá, tá legal. Escuta, foi gravado como? As próprias custas, S.A.? Como é que é o negócio? É, isso aí foi com uma produção independente mesmo, que eu tô com... Muito bem apresentado, hein, cara? A gente foi montando o negócio. A gente foi montando um negócio. Todos os atletas, tal. Montou um... A gente foi com o tempo, mano. Fui montando um estúdiozinho, né? E eu gravei tudo no meu próprio estúdio mesmo. E aí, com o conhecimento dos amigos, que conforme vai passando o tempo, que me deu uma grande força nesse disco aí, foi o Marrom Santos, que foi quem fez a parte de mixagem, que deu uma roupagem instrumental. É. Ele que me deu uma grande força. O Samuca, que fez o violão, e todo mundo que eu fui aliando, né, que faz a caminhada. Vale lembrar que um disco de 20 faixas atualmente é uma coisa extremamente rara. 20 faixas, pois é. 20 faixas, então é um trabalho grande. E a ideia era preencher mesmo as 20... Foi gravado assim de uma vez ou... Porque como a gente é compositor, tem muita coisa pra ser falada, né? E a gente quis mesmo preencher a bolacha inteira. É. Até o talo, até o... E foi gravado de uma vez, assim, no embalo? Como é que foi a coisa? Não, foi picado. É, foi um período, foi picado. Umas faixas... Não é tão simples, né? Não é tão simples, né? A gente vinha trazendo conforme a Dano, né? Trouxe o Luiz em sete corpos, a Giovana, que é minha parceira, mas ela vê, entendeu? A gente tem parcerias que foram ao caminhar do tempo, foram se consolidando e a gente foi gravando e foi naturalmente. Tem o Valdir da Fonseca, que não pode esquecer aí também, que é um grande sambista de São Paulo, que eu acho que foi a última gravação dele em disco, foi nesse disco, que uns três meses depois ele veio a falecer. Vai falecer, né? No final do ano passado. E esse DVD, cara? Canto para a Nação, são as mesmas músicas dali ou não? São outras? Eu procuro sempre gravar música inédita, assim, porque é a oportunidade que a gente tem para mostrar o trabalho de compositor, né? Então, nesse disco aí, que eu tive a participação do Oswaldinho, isso aí foi gravado... Aqui tem o Oswaldinho, o Oswaldinho da Cuica. Nosso grande representante do samba paulista hoje... Nossa, o Oswaldinho. O Oswaldinho da Cuica, né? É tudo. O Oswaldinho, ele é um arquivo dos passinhos de samba, né? Sabe tudo. Ele tem todos os passinhos, o miudinho, o arrancatinho, sabe os toques de cuica, o toque de caixa, sabe tudo. Impressionante. É uma biblioteca, né? É. Um arquivo de coisas. Então, aqui são outras músicas, completamente bem diferentes. Isso, isso. Isso foi gravado aonde? Isso aí foi no Teatro da TV Paulinas, ali na Vila Mariana. É. Em 2011, isso aí veio... Mas acabou ficando pronto essa... Quem me deu uma grande ajuda foi o Adolfo. Não sei por onde anda o Adolfo aí. Porra, Adolfo. Um grande abraço a você, Adolfo. Você sumiu, Adolfo. É o grande culpado por sair esse DVD nessa qualidade. É uma qualidade muito boa. Legal, bem legal. Vamos mais uma? Vamos. Qual que é? Então, vamos priorizar. Ele está priorizando o Atalho, né? Atalho. Que está vindo agora. Tá. Tem uma música que chama Bem Devagar. Bem Devagar. Que é um negócio que eu compus aí. Um negócio da natureza. O respeito que a gente tem que ter com a natureza. Uma ideia aí que a letra vai dizer aí pra vocês. Então, vamos lá. Guilherme Lacerda aqui. Bem Devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. Vendo a copa das árvores, o ninho das aves, a gramos pro mares, por todos os lugares, em todos os ares, cobrir o constante, se faz colorir. A vida é uma prova, e isso é uma prova, e isso é uma prova que tudo é perfeito, do certo, desde o nascimento, até o momento, que chega a hora de partir. Bem Devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. Vamos embora, bem devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. Porque é uma centena, são dez dezenas, que somam-se as penas, e multiplicando-se formam poemas, e com as abelhas fazem um zum, zum, zum. Independentemente desse resultado, elevado ao cubo, e somado ao quadrado, buscamos no saldo o nosso, denominador comum. Bem devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. Bem devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. É, vendo a copa das árvores, o nil das aves, a gramos pomares, por todos lugares, em todos os ares, um brilho constante se faz refletir. A vida é uma prova isso, de que tudo é perpétuo, desde o nascimento, até o momento, que chega a hora de partir. Bem devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. Bem devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. Bem devagar, do jeito que tem que ser, observando o lugar, o modo de plantar, o jeito de comer. Oh, cara, aqui também tem um verso que eu vou te falar, hein? Porque umas centenas são dez dezenas que somam-se às penas e multiplicando se tornam poemas. E como as abelhas fazem zoom, 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 independentemente desse resultado, elevado ao cubo e somado ao quadrado, buscamos no sal do nosso denominador comum. Isso é matemático, cara? Você vê como é que a poesia é matemática também, né? Oh, vou te falar, hein? Isso aqui foi pesada. Escutando, é que as pessoas te acham? Então, a gente está fazendo, hoje em dia estou dando uma redecorada com o meu amigo Felipe Chueco, né? Aquele ali, ó. Uma redecorada, isso, aquele que está ali atrás, a gente está agitando as coisas. A gente fez recentemente o lançamento desse disco no Traço de União. Oh, legal. E fizemos agora também, recente, que deu uma boa divulgada na gente, foi no Senhor Brasil, lá com o Rolando Boldrin. Opa, que bom. E, então, agora que a gente está pensando já em pegar já uma casa fixa para fazer... Para se apresentar, né? E temos feito muito com esse rapaz aqui, o Samba do Urso, que está... Samba do Urso? É, o Samba do Urso. Fala do Samba do Urso aí. Ah, é um projeto que nasceu um pouco, por consequência, da gente querer fazer samba e se juntar e ser amigo. E... Está rolando, já juntamos o nosso querido Mundão, o Cadu também, que chegou depois. Isso acontece, José? E a gente está em lugares que a gente toca, a gente toca na Casa da Luz, lá no centro, quase todo mês, ou feriado, ou nas quintas-feiras. Tocamos bastante também no Traço de União. O demais, Guilherme. Amanhã estaremos na Casa Barbosa, na Rua Rui Barbosa, ali perto da 13 de maio. Tem o Bar do Baixo também, né? No Bar do Baixo, enfim. Então, temos muitos lugares que a gente tem tocado aqui no São Paulo. Fizemos recentemente o Samba do Sol, que também está super famoso ali na Vila Madalena. Ó, pá, legal. Tem bastante espaço para samba, né? A gente está rodando, é. Fixo, fixo, atualmente, a gente não está querendo nem pegar muito. Mais com o Guilherme Lacerda, uma vez por mês, assim, para não ficar também cansativo. E a gente tem coisa, porque a gente vai muito para o Rio de Janeiro. Vocês têm uma página no Facebook ou tem um site, alguma coisa, para a gente... Tem as páginas, tem as páginas do Guilherme Lacerda. Dia tal, estaremos em tal lugar, né? Tem a página do Samba do Urso. Tem lá o Guilherme Lacerda Samba. Patrick Paz, curso. Facebook.com.br Samba do Urso. Facebook.com.br Samba do Urso. Ou então, do Guilherme Lacerda, que é o facebook.com.br Guilherme Lacerda Samba. Maravilha. Dá uma curtida lá. Mas é o que a gente sempre fala, né, Gui? No Samba, se procurar no lugar certo, a gente sempre está por lá. Está lá, né? É. E outro, um negócio que é legal pedir para o pessoal para dar uma inscrição lá, é na página do YouTube nossa também, minha, que eu alimento com algumas coisas. Guilherme Lacerda também. Isso. Canal lá, Guilherme Lacerda Samba. Nós estamos falando, temos que falar também do nosso querido Sindicato do Samba. Sindicato do Samba. Sindicato do Samba. Coletivo Sindicato do Samba. Coletivo Sindicato do Samba. A gente tem, tivemos grandes prazeres aí. Ano passado trouxemos o Luiz Grande, que é do Trio Galafrio. Depois nosso mestre, o Wilson Moreira. Opa. Fizemos e agora, duas semanas atrás, tivemos o prazer de trazer o Wilson das Neves. Poxa. Com o nosso presidente, que é o Camilo Árabe, que deve estar nos assistindo lá do Rio de Janeiro. E ele é o grande culpado. E também escreveu no disco do Guilherme. Também está aqui, né? Também está aí. E é meu parceiro também nos temas aí, que está aí. Vamos fechar com qual, Guilherme? Vamos fechar com qual? Com qual? Ah, então. Aí a gente vai lá pra Bahia, pra também já mandar um abraço pro Edil Pacheco, meu parceiro. É. E vamos cantar a parceria que a gente fez. Está aqui também? Está aí. Qual que é? Ela é Brasil Misturado. Brasil Misturado. Legal. E já chazinho. E já chazinho. Participação especial do Edil Pacheco. Maravilha. Guilherme Lacerda. É isso aí. Vamos lá? Um, dois, um. Por aí já andei. Boiabóquio ao Chuí. Pernambuco paraíba, Bahia para Piauí. Chimão e pão de queijo. Casquinha de siri. Abara, acarajé. Guaraná e açaí. Vai que bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Mugunzado, tufarofa, cacaca, cajupec Joga tudo na panela, o Brasil misturado é aqui Joga tudo na panela, o Brasil misturado é aqui Mugunzado, tufarofa, cacaca, cajupec Chimarrão e pão de queijo, castinha de siri Abara, acarajé, guaraná e açaí Mugunzado, tufarofa, cacaca, cajupec Mugunzado, tufarofa, cacaca, cajupec Joga tudo na panela, o Brasil misturado é aqui Joga tudo na panela, o Brasil misturado é aqui Joga tudo na panela, o Brasil misturado é aqui Legal, facebook.com.br, Guilherme Lacerda Samba Ou então facebook, Samba do Urso, canal do youtube Guilherme Lacerda Isso, só procurar lá Guilherme Lacerda Samba Querendo acha Acha lá A Tílio, grande prazer estar aí Obrigadão, sucesso para vocês Tchau, mundão, até a próxima Muito obrigado Deixa eu ver o que temos agora Ah, o Brasil misturado é aqui O gaitista gaúcho Renato Borghetti está de passagem por São Paulo Ele é considerado um dos grandes mestres do seu instrumento A gaita de sete, sete, foles, sete foles, acho que é isso Gaita de sete baixos Sete baixos, gaita de sete baixos, é isso No domingo ele estará se apresentando de graça No Sesc Interlagos, vamos ver um trechinho do Borghetti O Brasil misturado é aqui O Brasil misturado é aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.